Combate Leone Coat Любam都 Coat Se inscreva no canal. Olá, eu sou a Pathy Leone e hoje no programa Mala Pronta você vai conhecer uma ilha do Caribe, Aruba, na América Central. Uma ilha desértica com um mar azul incrível, muitas praias, muita história e Aruba é considerada The Happy Island, a ilha feliz. Por ter sol o ano inteiro, aqui é verão o ano todo. Uma ilha que vive basicamente do turismo, com uma rede hoteleira gigantesca. Fica comigo porque o programa de hoje você vai conhecer Aruba. Música 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 E além do mar maravilhoso, de um azul profundo, aqui em Aruba, a rede hoteleira é excepcional. Nós estamos ficando no Embassy Suites, que é um hotel novíssimo, acaba de ser inaugurado, um resort lindo e o mesmo azul nessas piscinas maravilhosas. Música 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 E claro, 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 que esportes aquáticos também são um forte aqui. A gente vai fazer um pouquinho de paddle, talvez um pouquinho de caiaque, quem sabe, mas aqui esses esportes você pode fazer o dia todo. Brincadeira na água é o que não falta. Vem comigo, vambora! A Aruba é isso e muito mais. Música 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 E agora a gente já está dentro de um parque nacional. Parque Nacional do Parque Nacional do Aricoc, uma paisagem muito árida, é uma ilha que chove pouco, é úmida, muitos cactos e a gente vai ter uma experiência aqui muito legal, de contato com a natureza, porque Aruba é isso aí, né? Muita natureza e não só praia. Música E dentro do Parque Nacional do Aricoc, a gente tem vários passeios. A gente pode fazer passeios, a gente pode fazer passeios como esse que eu estou fazendo de 4x4, tem razor, você pode fazer passeio a cavalo. A gente acaba de fazer um mergulho em uma lagoa natural que é muito preservada. Música Mas não pensa você que a pessoa estava sozinha. A gente estava com bastante gente, o turismo aqui é bem forte e agora a gente vai conhecer uma caverna. Uma caverna que também é abraçada pelo mar e existem alguns desenhos rupestres feitos pelos antigos povos que viviam aqui antes do descobrimento. Música 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 A gente está dando esse giro, é uma caverna pequena, mas tem estalagmites, estalagmites, aqui nesse lugar não temos água, a gente vai no fish pedicure, vocês vão descobrir o que é, mas é uma caverna úmida, porque senão não teriam estalagmites, porque elas se formam quando a água da chuva vai caindo e vai sedimentando as pontas. E que logicamente, quando formam colunas, existem milhares de anos aí. Música Faz barulho de metal, ó, a pedra faz um barulho, ela vibra como se fosse metal. Uma família de caranguejos, olha lá, morando aí debaixo dessas pedras. Música É bonito, pra quem tem pouco de receio claustrofobia, não é tranquilo, tá? Porque ela é curtinha. A gente já está com outro grupo aqui, vários carros ali fora. E a... E o road é forte, viu? Porque é batidão. Olha, a água aqui descendo vai formar em milhares de anos uma estalagmite. Vai sedimentar. É isso que forma essas grandes cavernas. Música E é o seguinte, a gente vai fazer um fish pedicure. O que que é isso, então? Um monte de peixinhos que a gente coloca o pé assim na água. E eles começam a dar uns beijinhos aqui. Ai, ai... Isso é muito comum, gente. Tem muitos lugares. Agora tem um detalhe, tem uns grandes. Gente, eles picam... Olha, tem uns grandes aqui. Olha, o grande nem olha pra mim, olha. Olha, o grandão, o grandão nem olhou pra minha cara. O meu pé, na verdade. Só os pequenininhos e ó... Música Música E uma das praias mais bonitas Que a gente pode encontrar aqui em Aruba Baby Beach Não tem onda Água quente Areia branca Um lugar perfeito Pra você relaxar Nós viemos no último passo do nosso passeio do primeiro dia Dar um mergulho nessas águas gostosas e quentes aqui do Caribe Se liga porque aqui você já sabe A aventura não para Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E agora o diferencial é você ter a beira da praia, um restaurantezinho muito bonitinho, um pescado delicioso. Sabe o que eu descobri? Eu não pedi. Mas toda terça-feira é a terça-feira do taco. Se passar algum taco, aí eu vou mostrar pra vocês. Vários restaurantes oferecem taco às terças-feiras, como a gente oferece no Brasil a nossa feijoada de quarta. O pescado é muito bom, o camarão é muito bom e tudo é importado, gente. Aqui eles não produzem nada. Tudo vem dos melhores produtores de todos os países. Tchau. 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 E que tal sair da praia? Tchau. 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 uma produção de trufas. Então, lógico que a gente tinha que vir pra cá e provar também esse mix cultural, né? Encontrado na natureza, todos os dias eles recorrem. É muito delicado. Quanto tempo ele dura? Isso dura em torno máximo, provavelmente, uma decina de dias. 10 dias, muito rápido. Então, pra exportação, tem que ser muito rápido. 15 dias, o branco um pouco menos, mas com uma temperatura bem baixa. Não pode ficar abrindo e fechando a geladeira. A gente tá aqui com essa luz quente aqui. Eu já fico nervosa porque eu tenho que tirar da frente. Não deu certo. Vamos fazer de novo. Sim. E claro que a gente não podia passar sem experimentar uma sobremesa. Essa é uma sobremesa muito típica. só vai ser encontrada nesse restaurante. E é típica, mais pro lado holandês. Na verdade, essa é uma ilha que tem uma influência holandesa muito grande. A língua oficial é o holandês. Eu vou até pegar aqui, ó, pra vocês verem. Essa bolachinha aqui, ó, é uma bolachinha típica holandesa. Mas uma coisa muito interessante que vocês vão encontrar por aqui é esse mix de culturas. Existem pessoas aqui do mundo inteiro. E a língua, o papeamento, que é uma das línguas faladas aqui, ela tem uma mistura de holandês, de espanhol, de português e de inglês. Essas misturas é que fazem a graça e a beleza dessa ilha. E a língua, a língua, a língua, a língua. E vocês estão gostando do programa de hoje? A Aruba não é incrível. Então, se prepara, porque a segunda parte do programa tá incrível. E essa é a Arashi Beach. Existem inúmeras praias maravilhosas. A gente passou aqui, existe um ponto turístico, é o Lighthouse. É um farol paradinha, porque um mar como esse, com essa cor, é imperdível, né? Então, reserve sempre momentos de relax pra você aproveitar The Happy Island, a ilha feliz de Aruba. E aí 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 E se você é um apreciador de bares, de coquetéis bonitos, de sucos? Posso falar? Posso falar? Tem um bar a cada dez metros. A gente tá no Craft. Olha o tanto de coquetéis que eles têm. Eu tô no meio do dia. Uma paradinha pra um lanche rápido, pra gente continuar o nosso passeio. Olha que lindo! Limeberry cooler. Olha que coisa mais linda! Olha que coisa mais linda! Detalhe Ao final do dia, normalmente, as pessoas dão essa paradinha pra relaxar e fazer um happy hour. Todos os bares têm a hora do happy hour. E na praia, com sunset, né? Aí, não tem pra ninguém. Olha que lindo! Tá mais bonito ainda. Tá mais bonito ainda. Ó, ganhei outro! Thank you! Falei pra menina assim, eu queria um drink bem bonito. Ela falou assim, ah, então, agora vou te trazer outro. Olha que coisa mais linda! Só a apresentação já é sensacional. Agora vamos ver, né? Hum! 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 Que delícia! Tô virando a rainha da salada aqui, hein? Em Aruba. Olha que linda! A gente tem que descobrir os sabores, as cores, os aromas. Porque com certeza, em algum outro momento, eu vou lembrar desse momento aqui. Olha! É um super bom! Tchau! Tchau, tchau. Tchau! Tchau! E depois de dois dias explorando a ilha, a gente resolveu alugar um carro para poder fazer os passeios que a gente não conseguiu fazer. Essa é uma dica que eu dou, é importante, tragam sempre a sua carteira de motorista original e um cartão de crédito nacional do lugar onde você vive, porque é isso que eles pedem. Assim você consegue ter acesso a todos os passeios para você poder fazer. E a visita agora às ruínas de Buxiribana. Mais um ponto turístico, aqui eram processados o ouro que era encontrado pelos holandeses. Existem muitos passeios que vêm até aqui. Logo em frente tem um lugar chamado Jardim dos Desejos, onde você vai empilhar sete pedras e fazer sete pedidos. Esse lugar também era considerado sagrado pelos índios Arawak. Vamos dar uma olhada de como ela foi construída. Ah, detalhe. Olha que turma. A gente pode vir aqui com passeios guiados, visitar todo este deserto, porque Aruba é um deserto. Nesses veículos chamados de razors. Se você não gosta de um grazer, pode vir de quadriciclo. É possível também fazer o passeio a cavalo e vir, como eu vim dessa vez, de carro. Vamos embora. Tchau. 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 Gente, pensa isso aqui em 1800. Agora posso falar que lugar privilegiado. Essa construção aqui fica à beira do mar. Nossa. E aqui, deserto, uma terra árida, dura, muitos cactos, não existe água doce aqui na ilha. Toda a água consumida na ilha é dessalinizada e vem de onde? Do mar. A tecnologia que eles têm para a dessalinização de água é gigantesca. E nós estamos nas ruínas de Buxiribana. E não fizemos ainda os nossos sete desejos no Jardim dos Desejos. Mas a gente vai fazer. Vem comigo. Jardim dos Desejos. Aqui as pessoas empilham as pedras e cada pedra representa um desejo. Pelas pesquisas que eu fiz, eram sete pedras, sete desejos. Mas eu estou vendo que a turma gosta de pedir, viu? Porque nenhum desses montinhos tem sete. Tem sempre oito, nove. E já que reza a tradição de fazer o pedido, é lógico que eu vou fazer o pedido também. Porque como na minha querida Paraíba, que eu entrei debaixo da pedra no lagedo do pai Matheus, para fazer um grande pedido, aqui não vai ser diferente, né? Por 30 segundos, feche os seus olhos. Só se conecta com a pedra. É muito doido, gente. Recarregar as energias com a força da natureza. E com forças que a gente nem sabe de onde vem. Gente, está difícil. Meu Deus. E agora? Eu acho que eu estou achando que meu pedido está meio difícil. Não vai dar. Corta. Vou escolher outra pedra mais fácil. Pedido feito. Tchau. E o comércio de Aruba. É um comércio muito vivo, muito forte. E a gente também tem uma ambientação com essas casinhas em estilo holandês. Porque é uma colonização holandesa. Mas aonde pega mesmo é a noite. Que a cidade fica muito viva. Bares, restaurantes, muita música, muito drink bonito. Porque é a hora que o sol abaixa, a temperatura fica super gostosa. Porque agora a gente está com uns 40 graus à sombra. Vamos ver a noite? Bora pra de noite. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. E a noite, Aruba muda a sua roupagem. Muita luz, muita música, restaurantes, muitos bares. Porque a hora da praia acabou. Aqui o calor é de 40 graus durante o dia, verão o ano inteiro. E a noite é hora de você poder curtir, tomar um bom drink e curtir a noite. Eu sou um italiano. E a noite é hora de você poder curtir, tomar um bom drink e curtir. E a noite é hora de você poder curtir, tomar um bom drink e curtir, tomar um bom drink e curtir, tomar um bom drink e curtir. E essa é a experiência que a gente vai ter hoje de um piquenique na hora do nosso café da manhã. Piquenique Aruba. Uma empresa que promove. Olha que coisa mais linda a hora que a gente chega. Com o visual desses. Flores. Um belo café da manhã. Com essa ambientação. Dá pra colocar uma musiquinha. E você pode bucar isso pra sua viagem. São experiências que ficam marcadas assim pra vida toda. Então quando vocês fizerem essas viagens, procurem descobrir. Já anota hashtag de cada parte. Porque é muito bonito. Eu já tinha visto pessoas fazerem piquenique. Eu tentei fazer um piquenique desse no Maranhão. A gente conseguiu um pouquinho, mas choveu. Hoje o dia tá maravilhoso. E a experiência vale cada minuto. E a experiência vale cada minuto. E a experiência vale cada minuto. E nós viemos visitar uma cidade. A segunda cidade de Aruba. Chamada San Nicolas. E aqui, quase como em Miami. A Wynwood Walls. Aqui também. Eles têm as paredes com street art. Várias galerias de arte. E em setembro a gente vai ter uma grande feira de arte aqui. Que inclusive um grande artista brasileiro. O Cobra vai vir pra cá. Vai deixar uma obra, um mural dele aqui em Aruba. E 11 artistas internacionais muito bem conceituados vão estar participando dessa feira. Então se você é amante de arte, amante de sol e praia bonita. Esse é um destino que pode fazer parte aí do seu ano. Então anota aí que a gente vai mostrar San Nicolas pra vocês. E aí? E aí? E aí? E aí? E nessa galeria que a gente veio visitar. A gente tem muitos artistas locais. Artistas que mostram um pouco da sua arte. em joalheria, em bijuteria, em arte cerâmica, em pinturas, em objetos, objetos de arte. É muito bonito. Eu acho que é muito importante a gente privilegiar os artistas locais também. E agora a gente vai dar um pequeno giro por essas ruas com um especialista em arte. pra mostrar algumas das obras importantes que eles têm aqui de street art. Acabei de encontrar um mosaico. Então a gente tem uma mistura. Cada artista faz a sua manifestação de uma maneira. Aqui, até eu acredito que uma alusão ao carnaval, que também é muito forte aqui, na mesma época que temos o carnaval no Brasil. É a mesma pegada. Cores, indumentárias. E olha que legal, acabei de saber. De verdade é ouro. Real gold. É uma mulher, é uma artista. É colombiana? Chile. Chilena. Olha! Uma artista chilena. E, logicamente, deu muito glamour a hora que ela colocou essas folhas de ouro aqui numa street art. Isso que é legal. Você tá com a arte na rua. O papiamento é uma mistura de várias, 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 várias línguas. E de vez em quando ele solta algumas palavras pra gente... Tá aí um pouquinho perto. Bom tarde. Bom noite. É boa tarde, boa noite. A única diferença é esse N ou A. Existem muitas palavras, muitas, que são exatamente iguais ao português. Mas lembra que aqui eles têm uma educação holandesa, espanhola. Mas o que o português tem a ver com a história? Tem. É uma mistura. Porque a Aruba é uma mistura de culturas e de povos. E a gente consegue ver isso na culinária, nos costumes e na arte. E essa street art é a promessa de Aruba. Aqui tem fauna, flora, muita cor e mostrando o que tem Aruba. É uma obra financiada pela Secretaria de Turismo de Aruba. E é uma obra interativa. Quando a gente vai tirar uma fotinho, é como se eu estivesse puxando aqui e puxando um tecido. Olha, é a frente de uma biblioteca. Um rapaz com o seu livro, cabecinha cheia, mas preso. Vou conversar com o curador, que essa arte é muito interessante. Tito Bolívar. Tito, explique para mim. Esse pequeno ser humano está pedindo a você, por favor, pensar nisso enquanto ele lê um livro. E enquanto ele lê um livro, ele absorve informações. E enquanto ele absorve informações, ele rompe a corda com a mente. Porque o conhecimento é o poder. Perfeito. Então, explique para mim esse pequeno pintinho. Então, esse pequeno pintinho é feito por King Liguinca e NG King. Olha, olha aqui King. O nome está aqui no meio. Born em 1961, ele pintou aqui uma mulher crossing her legs. Como a ballerina. E você vê aqui, você vai ver tons de pessoas. Isso é pessoas. Isso é pessoas. E você vê aqui, tons de axas. Por quê? Porque nós estamos em São Nicolás. E ele decidiu aqui, para ver São Nicolás, dizendo, não mais. É uma arte forte, pesada. Ela fala dessa manifestação cultural, mas de uma figura muito bonita. É isso que ele falou, que ele procura. A verdade, mas com manifestações artísticas bonitas, coloridas, mas que passem essa verdade. Sim. Ensane 51. Sim, de Grécia. Ele é o único anaglif muralista no mundo inteiro. Anaglif? Anaglif. O que é anaglif? O que é isso? Eu vou te contar em um segundo. Ah. Você vê isso? Ah. 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 So, here you see a man and a woman. Yes. Blue and red. You will see the man in red. The skull of the man is blue. On the other side, you will see the woman in blue. And the skull of the woman in red. And now, look only through red first. And then, look only through blue. Ah, que legal. Sensacional. Quando eu olho com o olho, eu vejo só o rapaz sem os ossos. Quando eu olho com o outro, eu vejo os ossos dele e o corpo dela. Ai, gente, isso aqui, só vocês vindo aqui. E aqui a gente termina o nosso passeio por São Nicolas Tito. Ele é o curador da Semana de Arte. Ele idealizou toda essa área. Era uma área que precisou ser revitalizada. E detalhe, ele está aqui com a gente, olhando tudo. Já deu óculos 3D para as crianças, para poderem entrar em contato com a arte. Congratulations for your work. Thank you, love. It's amazing. Thank you. And not for the artists, but for everybody. For the people who live in this place. Yes. Amazing. It's street art for everybody to enjoy, to also learn a little bit about our beautiful island. And also remember about the pride and the uniqueness of St. Nicholas. Sensacional. Venham visitar. Aruba é mais do que praia. É arte, é pertencimento desse povo, que é uma ilha feliz. Happy Island. É arte, é pertencimento desse povo, que é uma ilha feliz. E começa a nossa experiência no Caia. É um restaurante que acaba de ser aberto. Fazem dois meses somente que ele está aberto. Bem ambientado. É aquela coisa assim, meio jardim, com uma música gostosa, uma decoração bonita. E uma comida mais internacional. Tem algumas pegadinhas assim, peruanas. Tem ceviche. A gente tem guiosa, que foi o que a gente pediu. Tem alguns pescados. É bem diferente. E o que eu sempre vou falar é que Aruba, à noite, é muito viva. Porque a hora que o sol vai caindo, o tempo vai ficando mais fresco e as pessoas vão aproveitar. A partir do sunset, é a hora que os seus tonelos começam a ficar cheios. Vamos experimentar. A apresentação é linda, mas vamos ver esse sabor aí. O primeiro prato está aprovado. E agora, chegaram os pratos lindos. Deixa eu até virar aqui. Sabe o que eu gosto bastante? Da apresentação. Olha que lindo este prato. Maravilhoso, hein? Pescado do dia. Olha que beleza. A pessoa quer comer chique e não consegue. Olha que lindo. Vocês já viram que eu gosto bastante de peixe, né? Toda vez que tem um pescado, eu vou no pescado. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, Aruba, The Happy Island, a Ilha Feliz. Muito obrigada pela audiência, uma linda semana para vocês e eu espero você num próximo destino. Tchau! Legenda Adriana Zanotto Combate Leone Realização Jovem Pan News A CIDADE NO BRASIL Obrigada por assistir! Legenda Adriana Zanotto